Deus Igreja, nós vamos agora prosseguir o culto desta noite e durante esta semana é uma campanha toda especial como o homem interior vai desenvolvendo para termos realmente as bênçãos de Deus, isso já começou a ser falado ontem à tarde, à noite não estivemos aqui porque fomos lá na homenagem e agradecemos os que foram lá homenagear também a igreja e o diploma nós colocamos no hall de entrada vai ficar ali alguns dias depois será levado ali para o escritório, então é um diploma de honra ao mérito pelo serviço prestado à comunidade que foi dado o mérito à igreja em nome de Jesus, então nós vamos agora prosseguir a mensagem preparando também para a Santa Ceia que ocorrerá domingo e domingo também a homenagem para as mães e a grande Santa Ceia do Senhor então vamos ler agora a palavra de Deus prosseguirmos aí a mensagem o texto que está sendo lido é carta de Paulo aos Efésios vamos repetir aqui a leitura no capítulo 3 verso 14 para prosseguir aí a mensagem como que as bênçãos vão vindo e como desenvolver o homem interior que é chamado Espírito recriado em Cristo então vamos ler Efésios 3 14 diz o seguinte por causa disto do vosso coração a fim de estando arraigados e fundados em amor poderes perfeitamente sem sombra de dúvida alguma compreender com todos os salvos qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo e conhecer este amor que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que determinamos pedimos ou pensamos mas segundo o poder que em nós opera a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre amém então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso salvador Jesus Cristo irmãos e irmãs a igreja em Éfeso ela foi aberta pela pregação do apóstolo Paulo só que ele não ficava muito tempo no local mas ele pregava o evangelho a salvação anunciava a palavra de Deus e levava os princípios do crescimento espiritual e assim ele aguardava que as pessoas pudessem desenvolver a fé para prosseguir na caminhada mas nem sempre isto ocorria nem sempre as pessoas davam crédito aquilo que se pregava e por isso tinha dificuldade alguns de ir adiante ou vários é o que ocorre até hoje aquilo que ocorreu em Éfeso é muitas vezes o que ocorre na igreja nos ministérios então o que ocorreu lá então eles ouviram o evangelho ouviram a visão de Deus ouviram os relatos do apóstolo Paulo ter sido arrebatado ao céu de ter encontro com Jesus a caminho de Damasco mesmo ele relatando a conversão dele de um soldado criminoso que matou o cristão e se converteu mesmo ele dando testemunho da palavra e falando a verdade mesmo assim com o tempo alguns começaram a retroagir não creram mais desanimaram ou acharam difícil ser cristão ou se deixaram levar pelas lutas e começaram a entrar em decadência mas então a notícia chega até o apóstolo Paulo então ele vai orar por eles mas veja bem qual que foi a oração do apóstolo Paulo ele não foi lá visitar ninguém nem conversar ou acalentar ninguém mas ele então falou o pai de Jesus Cristo a qual todos os joelhos se dobrem todo que existe é para ele peço que o Espírito de Deus vá lá onde estão os efésios que converteram e que o Espírito Santo vai lá corroborar fortalecer o homem interior o Espírito deles que já foi recriado em Cristo porque eles creram batizaram e Jesus deu a eles um novo Espírito é o que ocorre quando a pessoa crê e batiza é gerado um novo homem interior que o ser humano sem Jesus ele é almático ele tem a mente e o corpo mas o Espírito morreu que entra em comunhão com Deus mas ao aceitar Jesus recebe o novo nascimento é o nascimento da água e do Espírito então esse homem interior ele tem que desenvolver para chegar a maturidade em Cristo mesmo apóstolo Paulo pregando tudo que ele pregou e ensinou mesmo assim a igreja em Éfeso começou a entrar em decadência por quê? porque se deixar de cumprir os fundamentos do crescimento espiritual a tendência é a pessoa retroagir desanimar se abater ou não ir adiante mas o apóstolo Paulo ele ora e fala Espírito Santo corrobora vai lá no homem interior deles e mostra para eles de novo a largura a altura a profundidade do amor de Cristo para entender a herança dos salvos para que eles não percam o melhor de Deus a herança dos salvos então o apóstolo Paulo orou para o Espírito Santo ou pedir a Deus em nome de Jesus que o Espírito Santo entrasse lá de novo no homem interior deles para os corroborar os fortalecer e Paulo então declara que Deus fará muito mais além do que pode pensar mas segundo o poder que está em cada um então a benção é condicional ao nosso crescimento espiritual ao homem interior desenvolver e quanto mais o homem interior desenvolve é onde o Espírito de Deus vai operar e Deus fará segundo condicional ao poder que está em nós então se o homem interior não desenvolver a pessoa fica almático ele não consegue compreender as cores de Deus mesmo que já ouviu ainda retroage porque fica racional fica mental almático mas se o homem interior desenvolver então a pessoa vai entender a altura largura profundidade do amor de Cristo e da herança do salvo então as bênçãos é segundo o poder que está operando a sua vida quando a pessoa está convertendo ainda ele dependerá da oração daquele que ora é igual a criancinha que está tomando leite materno enquanto está menininho na fé ainda pode orar para a pessoa para ele ainda entender converter é o que o apóstolo Paulo ensinou quando ele foi lá ele orou para eles pregou orou prestei a benção mas já bem que na hora que Paulo vê que eles estavam se abatendo ele não orou para a conversão de novo ele não foi lá acalentar ou simplesmente pregar de novo ele foi agora orar para o homem interior para o Espírito Santo corroborar fortalecer para ele desenvolver o homem interior então quando a pessoa está convertendo ainda a pessoa pode ter bênção de alguém orar mas se já converteu aceitou Jesus ou vai batizar ou batizou aí a pessoa tem que saber que dentro de você já tem um novo espírito igual a semente que tem que crescer germinar para que as bênçãos aumente na sua vida por quê? porque as bênçãos elas já foram pagas por Jesus sempre é pregado leia lá para você ver Efésios 1 3 que está lá escrito bendito Deus e Pai Jesus Cristo o qual já nos abençoou com todas as bênçãos todas mesmo elas estão depositadas nas regiões celestes Efésios 1 3 então tudo já foi dado casamento honra família saúde vida eterna dons frutos do espírito vida ministerial tudo que você pode pensar Deus já pagou em Cristo então as bênçãos estão lá no céu pagas por Cristo ao orarmos ou nosso homem interior desenvolver as bênçãos saem lá do céu elas não caem na cabeça as bênçãos vêm para o seu homem interior o seu espírito e elas ficam vivas lá dentro quando fica tão firme elas são liberadas em oração na visão na palavra profética elas tornam reais materiais tornam visíveis mas o caminho é esse sai do céu ou região celeste vem para o nosso homem interior fica viva aquela visão da bênção e ela é liberada e a vitória ocorre mas vamos supor que você precisa de mil litros d'água para lavar a casa arrumar a família tomar banho fazer as tarefas diárias mas se você tiver só um copo d'água você vai só beber não tem jeito de fazer muita coisa com um copo d'água mas se você tem uma caixa d'água de mil litros você pode fazer muita coisa então assim é o nosso espírito se o seu homem interior só consegue receber 100ml de água vai ficar limitado a bênção mas se o seu homem interior está aumentando vai caber mais bênção para liberar a vitória então você tem que prosseguir na fé prosseguir na maturidade então como que o homem interior desenvolve como que nosso espírito vai aumentando que é segundo o poder que tem em nós que Deus fará muito mais além segundo o poder que nós opera então a pessoa pode até ouvir o evangelho ele pode até receber oração um certo tempo mas se ele ficar só recebendo oração ele vai dar raquitismo igual a criança ficar tomando leitinho muito tempo ele vai morrer com 6, 7 anos ficar só no leite ele morre dá raquitismo a pessoa definha porque só a leite não vai alimentar mas a pessoa tem que ter alimento sólido assim é a vida espiritual quanto tempo demora um cristão sair da vida infantil para não ter raquitismo então veja bem tem cristão que tem 10 anos 15 anos de crente e até hoje está na mesma situação só pedindo oração no mesmo problema na mesma dificuldade corra pra cá pra lá ver se melhora isso é um sinal de raquitismo porque não desenvolver o homem interior mas a pessoa que o homem interior desenvolve ele não fica mais nesse nível de leitinho ele vai aumentando o homem interior onde o espírito santo vai ter mais como operar porque o espírito santo tem que ter mais liberdade para operar é a lei de Isaac Newton Newton foi um crente que foi um físico um cientista que era crente e Deus revelou pra ele as leis universais Deus revelou pra ele a lei da ação e da reação da mesma forma que você bate na parede é a mesma força que volta pra você é a lei da ação da reação se você briga com alguém logo o mal vai vir contra você isto é a realidade é uma lei física é uma lei espiritual também outra lei muito clássica é a lei que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço não tem jeito onde você está ficar outra pessoa ou um tem que sair pra outro entrar assim a vida espiritual se o homem interior não aumentar se a raça adâmica não sair não há como a unção aumentar então aí a pessoa vai ficar limitada se entrar só um pouco só um copo d'água vai ser o tanto de bênção que você vai ter mas se o homem interior aumentar mais bênção vai ter então segundo o poder que em nós opere então a bênção é individual o homem interior tem que crescer cada vez mais como então que o homem interior vai desenvolvendo então veja bem a primeira palavra foi pregada que para que a unção aumente para que o nosso espírito desenvolva o homem interior para ele aumentar temos que tirar a raça adâmica do lugar o que é a raça adâmica é o homem caído é o homem natural quem não compreende as cores de Deus e a pessoa que ouviu a palavra mas não desenvolve aí vai retroagindo igual o Éfeso a igreja de Éfeso começou a entrar em decadência e foi quem pregou para isso foi o apóstolo Paulo mas por não darem prática a palavra começaram a retroagir por isso que as pessoas desviam se rebelam ficam descontentes porque além de ouvir a palavra é necessário a prática dela para que ela funcione então eles ouviram a palavra receberam oração mas eles deviam pedir corroboração do Espírito de Deus praticar a palavra aplicar a palavra para o homem interior desenvolver quanto mais o homem interior desenvolve mais o Espírito Santo opera para nos transformar semelhança de Cristo e consequentemente as bênçãos aumentar mas até certo ponto Deus opera alguém orando para a pessoa é a chamada a criança na fé mas depois o próprio Deus já sabe esse aqui não pode mais ser criança esse aqui já ouviu a palavra aí você já tem que desenvolver o homem interior você já tem que aplicar a palavra se não fizer isto entre em decadência Êfeso entrou em decadência mas o apóstolo Paulo falou eu vou pedir Espírito Santo para corroborar lá no homem interior então a oração que temos que fazer muitas vezes não é por problema ou para dificuldade da pessoa mas para orar para Deus levar que o Espírito Santo fortaleça o nosso espírito então você sempre tem que falar meu Deus fortaleça meu homem interior meu espírito meu Deus eu oro lá para o meu parente pelo irmão da igreja para o espírito dele crescer fortalecer que a pessoa só fica reclamando falando o mesmo problema só relatando mesmo a labuta e só quer que saia do problema mas só que Deus fará segundo o poder que está nele então muitas vezes nós temos que orar para o homem interior desenvolver corroborar fortalecer aí vai entender a herança dos salvos quanto mais o homem interior aumenta mais o Espírito de Deus toma posse e aí a pessoa vai tendo a visão clara da palavra mas se não fizer isto vai ficar lá o homem interior sufocado igual a semente se ela não for não germinar ela vai morrer vai sufocar aí a pessoa fica só com a mensagem na cabeça e o Espírito não desenvolve ele fica triste abatido rebelde ou decepciona ou acha que Deus não quer operar na realidade o que está ocorrendo é a raça adâmica que está forte a raça adâmica é que dá legalidade para os demônios os demônios já estão derrotados mas se o homem adâmico caído está forte é onde o inimigo vai atuar mas se você enfraquecer o homem adâmico aí os demônios não tem mais força porque a porta de entrada é o homem adâmico mas se você fecha a porta do homem adâmico o diabo não entra mais então o grande sentido do Evangelho é viver cada dia a batalha para enfraquecer o homem adâmico o homem adâmico não é o corpo não é a carne material o sangue a raça adâmica é a mente caída é o sistema mundano é o curso natural da vida natural na terra sem Deus sem o Evangelho sem a mensagem de Cristo sem isso é a raça adâmica então se todo dia você enfraquecer o homem adâmico a raça adâmica enfraquece é a lei de dois corpos não ocupar o mesmo lugar um sai o outro entra então nós temos que aprender cada vez mais diminuir a força do homem adâmico então veja bem que o apóstolo Paulo ele mostrou várias situações que vamos falar como já falamos na primeira etapa como que o homem adâmico vai enfraquecendo para o Espírito de Deus dominar e quanto mais uns são mais as bênçãos vêm do céu para nós sempre imagine um copo d'água uma caixa d'água se o homem interior nos envolver é pouca água vai dar para fazer pouco se o homem interior aumenta mais água vem mais unção vem mais bênção terá como então que enfraquece o homem adâmico é passando faca no corpo lancetas tirando sangue não o apóstolo Paulo deixou várias informações que vamos falando até na Santa Ceia então veja bem se você abrir na carta de Paulo aos Coríntios nós já falamos uma parte na segunda pela tarde agora vamos acrescentar mais uma outra abra lá para você ver na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 1 Coríntios 15 veja bem no capítulo 31 1 Coríntios 15 31 aqui nessa Bíblia diz o seguinte eu afirmo categoricamente em outras Bíblias diz eu protesto nessa tradução diz eu afirmo categoricamente sem dúvida nenhuma que cada dia eu oro para minha morte cada dia em outras Bíblias deve estar escrito cada dia morro exaltando-me em vós ou seja gloriando-me em vós pelo Evangelho irmãos por Cristo Jesus nosso Senhor nessa outra tradução diz aqui eu afirmo que cada dia eu oro para a minha morte para que irmãos cada vez mais Cristo manifeste em vós então veja bem essa outra tradução então o apóstolo Paulo todo dia ele orava ó Deus cada dia eu oro que o meu eu morra que a minha raça adâmica morra veja bem ninguém gosta de orar para morrer as pessoas oram para viver oram para o casamento ora para o dinheiro ora para a saúde ora para melhorar a situação mas você nunca vê muitas vezes os pastores apóstolos bispos missionários falar irmãos vamos orar para morrer hoje dificilmente você vê essa oração então veja lá 1 Coríntios 15 131 eu protesto em outras bíblias eu afirmo que cada dia eu oro para morrer porque Paulo estava falando isso porque quanto mais ele pregava o evangelho mais as pessoas tinham que ver Cristo nele e não ele não ver o homem nele o homem adâmico mas a transformação de Cristo então todo dia que você orar para você morrer o homem adâmico diminui e você vai ver que vai aumentar a unção o homem interior vai aumentando aí você observa a caixa d'água você não está sendo mais um copo d'água só você vai ser agora uma caixa d'água de mil litros três mil litros que vai encher de água segundo o poder que Deus opera que Deus fará muito mais na sua vida seja na família no casamento na vida ministerial em todas as áreas se as pessoas ficar só dependendo das campanhas do bispo para alguém orar vai só tomar leitinho e com o tempo dá raquitismo o ser humano natural seis, sete anos já morre de raquitismo agora o cristão uns vão dez anos quinze anos é mais na mesma forma ora faz campanha faz o sacrifício dá o dízimo oferta faz a mesma campanha dá a mesma murmura mesma fofoca mesma reclamação mesmo problema mas com o tempo vai vindo o raquitismo espiritual ou seja a pessoa vai decepcionando vai procurando novidar com a vez melhora vai querendo resolver por outro que vai orar por ele aí vai encontrar os profetas inescrupulosos que vai explorar da pessoa vai trazer engano pensando que por mudar quem ora vai melhorar não vai se a pessoa não desenvolver o homem interior não vai adiantar mudar o pregador porque Deus sabe que a pessoa já ouviu o evangelho leitinho não vai adiantar se o homem interior não desenvolver ele vai dar raquitismo raquitismo é murmúrio desânimo é destrato decepção é sempre que encontrar a falha no outro porque não teve a bênção e assim vai aí é o raquitismo espiritual mas se a pessoa falar senhor eu não quero mais o homem adânico me dominando senhor não quero desanimar não quero retroagir eu quero prosseguir a maturidade em Cristo senhor me ajuda corrobora no meu espírito espírito santo para o homem interior desenvolver então o que faz desenvolver é você tratar em confronto o homem adânico então o homem adânico dá legalidade para demônio quanto mais forte o homem adânico mais demônio perturba se o homem adânico enfraquece os demônios param de perturbar porque eles não tem mais legalidade e você já viu uma pessoa que está morrendo uma pessoa que está atirada uma pessoa que está doente da cama gemendo não tem muito o que fazer por ele não tem muito o que fazer porque ele está ali acamado doente morrendo uma pessoa que está ação ele tem mais força assim é o que o diabo faz se a pessoa está morrendo o homem adânico não tem muito como o diabo atuar então nós temos que aplicar a morte do homem adânico todo dia nós temos que orar espírito santo corrobora no meu homem interior espírito de deus eu oro para minha morte eu oro para minha morte todo dia veja lá em romanos 6 6 porque temos que orar para morrer o homem adânico veja lá em romanos 6 6 já fomos crucificados com cristo o próprio jesus já nos matou então nós temos que aplicar esta palavra se a raça adânica fica querendo mandar você fala raça adânica você não me manda mais eu já morri antes de nascer já fui crucificado com cristo veja em romanos 6 6 então no momento que você aplica a palavra contra o homem adânico o homem adânico vai diminuindo e o homem interior o novo espírito que dá no novo nascimento como jesus falou para nicodemos se não nascer na água no espírito não terá o reino do céu se não aplicar a morte do homem adânico vai ficar só no leitinho então por isso que as pessoas ficam iludidas ah vou no apóstolo bispo vou lá está fazendo muito milagre muita cura mas nem todos recebem se ainda é leitinho a pessoa até recebe porque depende de alguém orar mas tem muito cristão atrás ainda do leitinho e vai decepcionar vai só afundando vai dar raquitismo porque é a própria pessoa que tem que agora desenvolver o homem interior então isso ocorreu com êfeso também paulo pregou evangelizou mostrou a verdade mostrou o caminho que jesus é o salvador e demonstrou o crescimento falou vocês estão ouvindo o evangelho estão ouvindo a salvação mas agora é caminho na fé pra ir adiante mas a notícia chegou ah estão desanimados estão retroagindo reclamando ah estão declarando que não era nem bom virar cristão fizeram igual Israel contra Moisés ah melhor ter ficado no Egito do que vindo aqui para entrar em Canaã e lá tem gigantes e ficar murmurando contra Moisés é a mesma coisa a história se repete até hoje então você tem que saber que o pior inimigo é você mesmo todas as bênçãos já estão depositadas o que está atrapalhando é o homem adâmico é você mesmo ou eu mesmo em cada um de nós se o homem interior desenvolver a raça adâmica diminui Deus fará segundo o poder que tem em nós então a igreja que torna gloriosa ela vai amadurecendo o homem interior vai desenvolvendo mas nós temos que tomar cuidado que a raça adâmica ela está sempre querendo ressurgir a raça adâmica só acaba se você ir para o céu para a glória de Deus ou Jesus voltar aí teremos o aperfeiçoamento em Cristo mas enquanto estiver na terra é uma guerra entre a carne e o Espírito Santo como está lá em Gálatas capítulo 5 é uma luta entre a carne e o Espírito Santo um se opõe ao outro mas a palavra mostra como que o homem interior vai perdendo força como ele vai sendo mortificado então a primeira coisa é você abominar o homem adâmico é você falar vivo cada dia a minha morte então sempre que você vai orar não fique só preocupado com as bênçãos preocupado com os problemas com as dificuldades familiar ou o que está passando preocupe-se em saber que o empecilho os demônios estão agindo porque está a sua raça adâmica forte mas se você falar Senhor eu oro para morrer vivo cada dia a minha morte agora já fui crucificado com Cristo fale raça adâmica não vai me impedir eu já morri com Cristo vivo cada dia a minha morte a raça adâmica não me domina miserável homem que sou como Paulo falava Cristo vive em mim não vive mais o meu eu então aplique sempre a palavra contra o homem adâmico e isso vai fazer ele perder força se você lutar contra si mesmo se você falar já morri a sua mente adâmica o cérebro a razão mas ele está orando do coração que o eu dele já morreu a mente dele não manda mais então você vai notando que a palavra vai ficando viva aquela raça adâmica caída de ódio revolta de sistema mundano de briga de fofoca de rebelião de ódio das pessoas de revanchismo vai acabando isso é a raça adâmica mas se você não combater ela e ficar só querendo as bênçãos é igual criancinha tomando leite no peito da mãe uma madeira só chorando e querendo leitinho vai ser alimentado mas não fica criança o resto da vida a criança se tomar leitinho vai morrer de raquitismo e o cristão se ele não desenvolver ele vai dar raquitismo espiritual é a pessoa que fica rebelde sai da igreja murmura e fala atório acusa todo mundo para ele nada presta mais encontra falha em tudo é o cristão com raquitismo espiritual porque se ele tivesse o homem interior desenvolvido ele teria a mente Cristo mas virou raquítico raquítico quer dizer que a mente não mudou ou seja não foi adiante ficou só com leitinho e não teve alimento sólido o alimento sólido vem primeiro se você combater o homem adâmico então durante essa preparação da santa ceia olha e fala senhor eu quero viver a minha morte abomino a minha raça adâmica o meu eu caído senhor eu quero como foi dada a primeira mensagem quero sentir aversão ao pecado quero sentir enjoo só de olhar no espelho e ver o meu eu lá e falar hoje eu pensei mal de alguém hoje eu destratei alguém hoje eu traí a igreja de Deus do senhor hoje eu fiz algo indevido miserável que sou tem enjoo disto se você não tiver enjoo mal estar do homem adâmico do que o homem adâmico faz ele vai ficar vivo ainda mas se você já morri senhor eu vivo cada dia minha morte não vive mais eu Cristo vive em mim então isso já foi pregado então essas são as primeiras aplicações para o homem adâmico desaparecer se não o que Jesus já pagou não vai vir tem jeito de colocar mil litros d'água num copo d'água não tem jeito vai derramar tudo e também Deus não desperdiça não tem jeito das bênçãos que Cristo pagou derramar tudo dentro do seu espírito se tiver só cabendo 100 ml de água não vai dar vai entrar só o que cabe por isso que muitas vezes a pessoa fala mas não veio a bênção está demorando e até quanto tempo porque o homem interior nos envolveu então veja bem Efésios 3.20 e o Senhor fará muito mais além mas segundo veja bem condicional segundo o poder que está em nós segundo o Espírito de Deus nos dominando se tem pouco espaço a bênção vai ser segundo o que está em nós mas se aprender a aumentar o homem interior mais bênção virá então nós temos que aprender lutar contra o homem adâmico contra a raça adâmica vários ministérios fazem de tudo para tentar matar a raça adâmica aí faz legalismos estatutos doutrinários imposições de leis imposições sabáticas imposições de vestimenta imposições de cabelo imposições de cor de roupa e proibição pra cá proibição pra lá não toque nisso faça isso nada disso mata a raça adâmica se isso matasse a raça adâmica toda igreja toda igreja com dogmas todo mundo já está aí a semelhança de cristo na realidade isso traz mais soberba ainda porque a pessoa fala agora estou muito santo agora não faço isso faço aquilo agora não uso vermelho agora eu não uso perfume agora não tomo coca cola agora não uso sabão assim cheiroso só tomo banho de sabão de coco e ocorre isso tem igreja que não deixa nem nem usar nem perfume pra ver se mata a raça adâmica não mata nada disso mata o homem adâmico vai causando mais vaidade mais legalismo e doutrina humana que não tem valor nenhum mas quando você ora para morrer o homem adâmico aí o espírito de Deus vai ajudar ele vai corroborar no homem interior então é isso que o apóstolo Paulo foi falando eu vou pedir o espírito de Deus corroborar lá no homem interior deles então aí começou a vir luz a palavra eles começaram a lembrar o que Paulo havia pregado nós temos aqui pedir pra morrer temos que saber que já morremos com Cristo isso que está ocorrendo é o homem caído que está atrapalhando então eles começaram de novo a apor a prática da palavra então esse é o ponto inicial ore pra morrer todo dia não esqueça procure abominar o homem adâmico fala miserável que sou quem me livrar do corpo desta morte não quer dizer que você não vai ter casamento vida amorosa família não você vai ter tudo em pureza e bênção não vai ter é contaminado pelo homem caído que só vê maldade engano e opressão e algo contrário a Deus mas tudo vai estar segundo o coração de Deus mas o sistema mundano adâmico caído que é o inimigo de Deus então durante essa semana até domingo com a santa ceia vamos recapitular como o homem interior tem que desenvolver e como atacar a raça adâmica que é o pior inimigo então não pense que só aqui que alguém sai desvia ou xinga o pastor ou briga com a igreja ou não quer mais nada com a casa de Deus não, o apóstolo Paulo enfrentou até pior porque lá toda a região de Éfeso desanimou e lá era até pior porque nem comparamos nem um pouquinho com o apóstolo Paulo e mesmo ele pregando para isso o povo ainda desviou Paulo foi no céu viu o paraíso viu Jesus viu a glória de Deus viu coisas tremendas recebeu no deserto o próprio evangelho e mesmo assim pregando aqueles irmãos lá de Éfeso ainda duvidou desanimou e não quis mais nada e retroagiram e quiseram aborrecer a palavra mesmo assim Paulo ainda falou o Espírito Santo eu peço para o Espírito de Deus corroborar lá no homem interior deles então Paulo não foi lá nem brigar nem acalentar ninguém nem discutir com ninguém ele foi orar para o homem interior dos Éfeso fortalecer de novo para o Espírito de Deus corroborar para eles voltar a entender a herança do salvo o amor de Cristo e segundo o poder que tem em nós que Deus operará mais ainda então nessa semana como morrer o homem adâmico e não descuidar dele qualquer dia que você para de atacar o homem adâmico é igual anestesia a pessoa está em cirurgia acaba o efeito da anestesia a pessoa volta acordar falar assim é o homem adâmico se parar de orar no Espírito de combater o homem adâmico é igual a anestesia acaba e volta de novo aquele homem adâmico perturbado onde o diabo começa a perturbar então a pessoa pode ser pregador cantor obreiro pode ser obreira pode ser crente muitos anos se não tomar cuidado com a raça adâmica logo volta de novo aí a pessoa cai a pessoa desvia dá escândalo porque deixou o homem adâmico dominar de novo então tome cuidado que o pior inimigo é você mesmo então durante essa semana como desenvolver o homem interior e segundo o poder que está em cada um que Deus fará muito mais além então durante toda a semana leia a carta de Paulo aos Efésios fique lendo essa carta semana inteira até na Santa Ceia você vai ter uma visão muito clara de como as bênçãos vêm abundantemente para a terra e para a eternidade então as palmas bem forte para louvar o Santo Nome do nosso Salvador Jesus Cristo fique então de pé irmãos e irmãs e vamos então orar Senhor meu Deus e Pai em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e essa semana também como venceu o homem adâmico que é o nosso pior inimigo é nós mesmo Paulo enfrentou também dificuldades na igreja de Éfeso que muitos se converteram lá mas passou um tempo a maioria desviou abateve retroagiram e não quiseram nem servir mais a Deus por causa da luta da perseguição mas o apóstolo Paulo orou e falou pai peço que o Espírito Santo vai lá corroborar no homem interior deles para eles entender realmente a herança dos salvos para entender o que é o novo nascimento que todo que crê em Jesus recebe dentro de si um novo espírito ao se batizar ao crer em Jesus se o homem interior nos envolver vai tomando leitinho até quando pode mas só leitinho vai dar raquitismo e morre e muitos cristãos vão perecendo porque só quer o leitinho racional e não desenvolve o homem interior e o homem interior desenvolve na medida que a raça adâmica desaparece porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço se o homem adâmico for diminuindo a unção vai aumentando Espírito de Deus a palavra é clara que Deus fará muito mais segundo o poder que em nós opera abre entendimento do teu povo pai corrobora no Espírito de cada um para saber que tudo Jesus já pagou está depositado nas regiões celestes pai tu levantaste esta obra para ser igreja santa gloriosa sem ruga e sem mácula aviva o teu povo aviva a tua obra aviva esta obra gloriosa pai que tu levantou como um forte e poderosa pois há muito tu falaste meu servo não descuide da raça adâmica caída mantenha sempre a batalha contra o homem adâmico que a unção aumentará e entenderá o que tenho lhe mostrado assim diz o Espírito de Deus nos ajuda a prosseguir dia após dia Senhor porque a guerra é a carne contra o Espírito Santo um se opõe ao outro mas se sois guiados pelo Espírito de Deus não está mais debaixo da lei que condena Senhor tenha misericórdia confirma tão grande avivamento sobre todos os presentes e abençoa mais um dia vida abundante a todos em nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo